Olá pessoal, eu sou o professor Doutor Borrinha. Sou do movimento de poesia Batatinha quando nasce. Vou falar aqui um poema pra vocês. Não, 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 não. Deixa pra lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Olá pessoal, estamos aqui hoje para retomar um novo episódio do talk show Árvore Monstro. arvore monstro vocês lembram pessoal desse programa então vamos retomar este sem medinho tá sem medinho sem medinho vai dar tudo certo fique aí tranquilo tá delicioso cupidinho te quero te quero te quero olá pessoal estamos aqui hoje para entrevistar a grande professora doutora tati vocês conhecem estou aqui hoje bastante desonrado indignado por interpelar a professora doutora tá delicioso então acompanhe este inquérito desnecessário e fundamental pessoal as crianças querem saber as famílias querem saber os pastores querem saber os deputados federais querem saber os professores querem saber os colegiados as câmaras as comissões deveriam querer saber pessoal então vamos saber com vocês a grande inteligentíssima a pessoa bem legal aqui da cidade influente na cidade pensamento na cidade pensamento concreto pensamento abstrato pensamento 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 professora doutora tati criança ela vai falar sobre a sua experiência em psicologia infantil e sua relação com seus filhos nós queremos saber professora vamos lá agradeço imensamente a oportunidade pois é exatamente a minha maternidade que apresenta plenamente o meu potencial transgressivo em relação à ordem patriarcal e machista que impera atualmente na sociedade brasileira o poder executivo oficialmente sob o mando do golpista temeroso em exercício de estelionato do poder do povo estabeleceu que o cuidado de bebês se cumpre exemplarmente por mulheres belas recatadas e do lar é importante lembrar que também existem aquelas vexaminosas rebeldes e inseridas nas instituições públicas que também são responsáveis pelo cuidado de bebês e de crianças como é o meu caso como explicar este contrassenso a ciência pode nos ajudar a compreender Donald Winnicott um pediatra e psiquiatra inglês afirmou que para o desenvolvimento dos bebês e das crianças seria necessário uma mãe suficientemente boa o que ele quis dizer com esse conceito é que além de atender minimamente e suficientemente as necessidades dos bebês e das crianças as mães devem falhar para que as crianças desenvolvam o próprio self num processo de diferenciação em relação à mãe e desenvolvimento de autonomia há no senso comum também pessoas que dizem que segundo Freud a culpa seria sempre da mãe o que será que Freud teria a dizer a esse respeito? que sejam as mães belas recatadas e do lar ou mesmo transviadas, insurgentes e participativas do processo político basta que elas amem seus filhos e que não os tomem como posse própria para o bom desenvolvimento das crianças professora, doutora, transviada, endiabrada, tatirioso nós queremos saber quais as suas responsabilidades maternas com as crianças com o imaginário infantil, com a independência, com a autonomia das crianças queremos saber professora, doutora Freud afirmou que existem três profissões ou tarefas que são impossíveis ou sempre fadadas ao fracasso que seriam exatamente curar, educar e governar muito curiosamente a reflexão sobre educação infantil concilia essas três dimensões porque vejam bem, o modo como a educação de crianças vem se desenrolando na nossa sociedade é uma tentativa de curar humanidades ingovernáveis por meio da agência estatal isso nos leva à reflexão do caráter absolutamente fracassado da educação infantil o que me leva a propor uma inversão da questão ao invés da gente pensar como educar crianças a gente poderia pensar o que as crianças teriam a nos ensinar quando a gente desiste de cercear a criatividade infantil quando a gente desiste de insistir em moldar as crianças de acordo com esses modelos adultos absolutamente fadados à infelicidade absolutamente fadados a uma dimensão antiética nas relações interpessoais absolutamente fracassado em relação à responsabilidade que nós devemos ter em relação à existência comum à vida em sociedade e se a gente assume o nosso fracasso em relação à educação de crianças a gente pode aprender com as crianças justamente uma espécie de rebeldia ontológica na lógica de uma desobediência estrutural que nos permitiria ter mais criatividade na construção de nós mesmos e na construção de mundos as crianças nos ensinam que é possível não saber muito sobre o mundo de modo de modo a inventar mundos e as crianças também nos ensinam que é super possível nos interessarmos pelas outras pessoas nos interessarmos pelas atividades de modo absolutamente criativo professora, doutora Tati Liança me explica baseado em evidências em que condições estão suas crianças bom, para responder a essa questão eu vou fazer uma reflexão com vocês em relação aos cabelos dos meus filhos já que o cabelo é uma parte do corpo das pessoas que é objeto de intensa regulação moral na sociedade o cabelo e as roupas também acho que o cabelo e as vestimentas são objeto de uma intensa regulação moral então existiu uma época em que eu fiquei bastante preocupada com a minha filha quando ela estava por volta dos 3 a 5 anos de idade onde ela decidiu que ela só usava roupas e objetos cor-de-rosa então eu fiquei muito preocupada com isso que ela estava atendendo excessivamente as normas de feminilidade mas no exercício ético da falha eu entendi que era importante respeitar o acesso que ela estava fazendo a outros signos e outras identificações porque eu não deveria ser a única pessoa na sua realidade e a única pessoa de referência para o seu desenvolvimento então logo que essa fase passou ela começou a se interessar por pintar os cabelos isso em torno dos 5 a 8 anos de idade então para o escândalo geral da escola e da sociedade da moral e dos bons costumes por volta de 5, 6 anos ela estava pintando os cabelos coloridos chegou um momento em que ela já tinha pintado o cabelo de azul, de verde, de roxo, de rosa e eu perguntei para ela qual é a cor que você gostaria de usar agora minha filha e ela disse, mãe eu quero meu cabelo com as cores do arco-íris e assim foi curiosamente, um ou dois anos depois que ela começou a usar os cabelos coloridos na escola as outras mães passaram a permitir que as suas filhas usassem mechas coloridas no cabelo foi então que ela viu tantas outras iguais a si própria e se desinteressou daquela atividade então hoje aos 10 anos ela se encontra com os cabelos da cor natural, cabelos castanhos já para manter a mesma categoria analítica cabelo em relação ao meu filho que hoje está com 14 anos de idade eu diria que ele demorou mais para se interessar por determinar por si mesmo como usar os seus cabelos então até mais ou menos uns 7 anos de idade ele sendo um menino negro eu deixava o cabelo dele crescer livremente com os cachos foi então que por volta dos seus 8 anos de idade internalizando preceitos de uma sociedade racista ele passou a raspar os cabelos insistentemente até o momento em que eu passei a conviver em conjugalidade com um homem negro que usa os cabelos black power e que num dado momento o meu filho olha para aquele homem adulto muito parecido com ele próprio e diz, mamãe como ele é bonito né ele parece um daqueles caras bacanas de banda, de filme um daqueles caras bacanas que a gente vê por aí e assim ele deixou de insistentemente raspar a si próprio então eu diria que a função materna tem se cumprido exemplarmente como se dá a perceber por meio da evidência cabelo em relação ao meu filho professora, doutora, cabeça professora, doutora, cabeça professora, doutora, cabeça me fala do seu rascunho, doutora, professora, doutora, cabeça seu rascunho de pós, doutorado, hein como é que é essa oligarquia judaica cultural, cafeira, industrial, brasileira ah, doutora, 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 cabeça de onde, de onde tirar as isto, doutora, professora, doutora, cabeça só pra nós, hein professora, doutora, cabeça professora, doutora, cabeça bá, 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 bá vai questionar vai questionar, não, não não conte comigo na banca de análise do seu pós-doutorado, doutora por favor, me explica direito isso aí, doutora professora, doutora, cabeça professora, doutora, cabeça a senhora precisa ler melhor, entender melhor o que a senhora está lendo, doutora por favor, né por favor, né não vá me constranger, doutora, doutora, pós-doutora ah, desculpa, doutora, cabeça organize melhor, mas estou te ouvindo mesmo da a a e e e oh e a o o o Estivemos fora do ar por falta de energia. Continue agora com nossa programação normal. Pessoal, para encerrar o nosso talk show Ávore Monstro, momento poético, pessoal, vamos lá. Pessoal, para encerrar o meu olho, é um do universo, meus olhos são da velha céu. Tchau, tchau, tchau. Alacarte, 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 alacarte. Tchau, tchau.